E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estamos aqui para explorar as funcionalidades do chat de PT. Pra quem não sabe, essa é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenEye. Que utiliza deep learning e redes neurais para criar simplesmente o chatbot mais foda que a humanidade já viu. E pra que você acha que eu vou usar tanta tecnologia no dia de hoje? Sim, refutar o socialismo. Desenvolva uma refutação ao socialismo. Caralho, tá fazendo uma tese de mestrado aqui. Hum, resposta feita. Bora lá. Existem várias críticas ao socialismo, que incluem preocupações com a eficácia econômica, liberdade individual, inovação tecnológica e a capacidade do governo para gerenciar efetivamente uma economia planejada. Aqui estão algumas das críticas mais comuns. Interessante. Capacidade do governo de gerenciar efetivamente uma economia planejada. A gente pode ver no Brasil, em vários países do mundo, na verdade. Governos ineficazes. Socialismo dá muito poder para governos. E governos são ineficazes, são falhos. Então, a própria falha dos governos é uma falha do socialismo. Interessante isso aqui que ele falou, mas primeiro ponto. Primeiro ponto da refutação ao socialismo. Falta de incentivos econômicos. O socialismo não fornece incentivos econômicos para que as pessoas trabalhem duro ou inovem. Sem a possibilidade de lucro pessoal, as pessoas podem não ter o incentivo necessário para produzir bens e serviços com eficiência e qualidade. Além disso, sem a concorrência entre empresas para fornecer os melhores produtos ou serviços, a inovação pode ser desencorajada. Bom, eu vou comentando os pontos aqui, para não ficar um vídeo simplesmente lendo o que a inteligência artificial falou. E realmente, está certo esse primeiro ponto. Sem a possibilidade do ser humano enriquecer e conseguir uma vida muito melhor, ele tende a não se esforçar tanto. E se várias pessoas tendem a não se esforçar tanto, em acumulado, na sociedade, vários indivíduos se esforçando menos, a gente tem uma sociedade mais improdutiva. E todas as pessoas são prejudicadas. Se não tem ninguém desenvolvendo formas eficientes de logística, empreendedorismo e resolvendo problemas da sociedade, a gente não tem essas resoluções de problemas. É simples. Mas ok, próximo ponto. Ineficiência econômica. Uma economia socialista centralizada pode ter dificuldade em alocar recursos de forma eficiente. Sem os mecanismos de preços de mercado, pode ser difícil determinar a demanda e a oferta de bens e serviços. O governo pode ter dificuldade em estimar a quantidade de bens e serviços que devem ser produzidos e como distribuí-los de maneira justa. Bom, o capitalismo e a economia de mercado se organizam de uma forma descentralizada, inteligente e eficiente para resolver os problemas e alocar os recursos. Ou seja, são vários agentes tomando decisões que formam uma rede mercadológica que vai resolvendo os problemas das pessoas com base em oferta, demanda e lucro. Agora, dentro de um sistema socialista, para o governo, políticos e burocratas tomarem todas essas decisões, é uma tarefa muito difícil, muito complexa. Gostei da crítica. 3. Restrições à liberdade individual O socialismo requer que o governo tenha um controle significativo sobre a economia e a vida das pessoas. Isso pode levar a restrições à liberdade individual e limitações na capacidade das pessoas de tomar decisões autônomas em relação ao seu trabalho, seus bens e a sua vida em geral. Alguns argumentam que isso leva a um estado de nanny, em que o governo decide o que é melhor para as pessoas. Nanny. Nanny. Eu acho que isso significa babá. Não é, exatamente. Como o socialismo requer um estado muito grande, logo ele vai tomar muitas decisões sobre as vidas das pessoas. O governo vai ser uma espécie de babá sobre o que você deve e o que você não deve fazer. Isso é um grande problema para as pessoas que prezam pela liberdade individual. Os burocratas podem decidir coisas absurdas para a vida das pessoas. Isso com certeza já aconteceu em várias experiências socialistas. Vamos para a próxima. 4. Falta de incentivos para a inovação tecnológica. Sem a possibilidade de lucro pessoal, as pessoas podem não ter o incentivo necessário para investir em pesquisa e desenvolvimento ou inovação tecnológica. Isso pode levar a uma economia estagnada, sem avanços significativos em termos de tecnologia ou inovação. Bom, isso aqui faz sentido de certa maneira, mas nem tanto assim. Porque estados socialistas já conseguiram desenvolver grandes tecnologias. Por quê? O governo pode designar uma grande parte do montante do capital da sociedade para desenvolvimento tecnológico, até mais do que o próprio capitalismo ou livre mercado faria. Porque o governo gera distorções na economia. Então a sociedade pode estar passando fome que o governo pode ir lá e investir pra caralho em desenvolvimento de tecnologia militar. Ou seja, o socialismo consegue desenvolver áreas específicas que os governantes querem com muita eficácia. Porque eles têm o controle do grande capital da sociedade. Então dá para ter grandes inovações tecnológicas com o socialismo. Só que você não vai ter várias empresas criando várias tecnologias em regime de concorrência, o que também pode resultar em muitas tecnologias novas e interessantes. Mas se você pensar, o próprio Vale do Silício, nos Estados Unidos, começou com a NASA nascendo lá, e investindo dinheiro estatal em diversas tecnologias. E lá se criou um polo para o desenvolvimento dessas tecnologias estatais. E desse polo foram nascendo várias economias... Economias não, empresas privadas que criaram várias outras novas tecnologias. Então teve dedo do Estado para a criação de tecnologia, como a própria internet. Mas também teve várias empresas em livre mercado que surgiram criando muitas coisas novas também. Então não dá para negligenciar o poder do mercado em criar tecnologias novas. E nem o do Estado em investir dinheiro pra caralho em setores que eles querem desenvolver antes do mercado querer fazer isso. O mercado não consegue se distorcer tanto assim, de forma autoritária. Um Estado consegue. Agora vamos para o quinto e último ponto. Dificuldades na gestão econômica. Uma economia socialista centralizada pode ter dificuldade em gerenciar efetivamente a produção, a distribuição e a alocação de bens e serviços. O governo pode não ter o conhecimento ou a capacidade para tomar as decisões corretas sobre o que produzir, quanto produzir e como distribuir. Isso pode levar a escassez de bens e serviços essenciais e excesso de outros. Bom, muito interessante. Isso aqui me lembra o problema do cálculo econômico descrito pelo economista Ludwig von Mises. Sem os mecanismos de oferta e demanda, determinando o que deve ser produzido e quando, fica difícil para o governo tomar as melhores decisões. Porque essas decisões são tomadas por milhões de indivíduos ao mesmo tempo numa sociedade dinâmica. E quando você centraliza isso dentro de um Estado regulador e planificado, você gera problemas de alocação de recursos. E o livro que descreve muito bem isso, está aí na tela. Problema do cálculo econômico no socialismo. Algo assim. Agora vamos ver a passada de pano final que eu estou vendo que eles deram aqui. No entanto, é importante lembrar que existem muitos tipos diferentes de socialismo. E que nem todas essas críticas se aplicam igualmente a todos eles. Além disso, o capitalismo também tem seus... Começou a falar do capitalismo. Mas enfim, está correto isso aqui. Existem diferentes tipos de capitalismo que podem tentar resolver alguns desses problemas. Claro, alguns são inerentes à natureza do Estado, de um Estado grande e centralizador. E todo socialismo tem isso. Então, alguns meio que vão para todo tipo de socialismo. Só que aí tem alguns socialismos que corrompem a própria ideia de socialismo e liberam a economia do mercado, como por exemplo a China fez. E aí algumas dessas críticas aqui não vão caber para eles. Só que aí vai. Você considera isso socialismo? Você não considera mais? E tem toda uma discussão do caralho. Mas a inteligência artificial está certa. Existem diferentes tipos de socialismo. Só que alguns socialismos não são considerados socialismo por todos os socialistas. Caralho, trava a língua isso aqui. Beleza. Agora ele fez aqui uma criticazinha ao capitalismo. Vamos ler também. Além disso, o capitalismo também tem seus próprios problemas, como a desigualdade econômica, externalidades negativas e crises financeiras. A escolha entre socialismo e o capitalismo é, em última instância, uma questão de preferência política e de como se equilibram os valores da liberdade individual e da justiça social. Beleza. Uma questão de preferência política. Tem pessoas que vão querer viver dentro de um regime socialista. Que consideram uma ética onde a violação dos direitos individuais das pessoas é justificável e a ineficiência econômica é tolerável em nome de uma igualdade social ou uma planificação econômica ou um coletivo que, no final, vai ser gerido por burocratas. Enfim. Interessante. Também isso aqui me deu a ideia de fazer um vídeo vendo refutações ao capitalismo. Mas fica para depois. Caso vocês queiram, coloquem aqui embaixo. Vamos continuar com as refutações ao socialismo, porque esse é o tema de hoje. Bom, dada a primeira questão, eu acho que a gente pode ir um pouco além. Olha que legal, ele nomeou automaticamente o meu chat Criticism of Socialism. Me senti intelectus agora. Por que o socialismo deu errado em alguns países? Existem muitos fatores que podem ter contribuído para o fracasso de alguns países que tentaram implementar o socialismo. Aqui estão algumas possíveis razões. 1. Falhas na implementação. Em muitos casos, o socialismo falhou, porque não foi implementado corretamente. Não tá errado, né? Tem muitos casos que os caras falaram, ah, vamos implementar o socialismo aqui. Aí implementaram qualquer bosta autoritária, que era simplesmente um cara sendo quase o monarca da região, enganando o povo, falando que era socialismo e era povo no poder, mas na verdade era quase uma monarquia. Autoritária e ineficiente. Então sim, isso aqui tá certo. Se ele tivesse implementado direito, funcionaria? Provavelmente não também, mas nunca saberemos. Aí continuando a resposta. Por exemplo, a falta de democracia e a corrupção podem ter impedido que as políticas socialistas fossem implementadas de forma justa e eficaz. Um grande problema do socialismo é que ele gera autoritarismo e centralização do poder. Então não tem democracia por si só e tem muita corrupção, porque você tira os capitalistas e coloca vários burocratas que vão mandar em setores da sociedade e esses caras vão se aproveitar porque a natureza humana é ser filha da puta. Essa é a verdade. Além disso, algumas políticas socialistas foram implementadas de forma excessivamente rígida e inflexível. O que impediu a adaptação às mudanças nas circunstâncias econômicas e políticas. Realmente, ele não é tão fluido quanto a economia de mercado e isso gera problemas econômicos e políticos. Beleza, segundo ponto. Falta de incentivos econômicos. O socialismo muitas vezes não fornece incentivos econômicos para que as pessoas trabalhem duro ou inovem. Tá, a gente já leu isso aqui na última resposta, aqui em cima. Então vou ignorar e vou pra próxima. Esse da ineficiência econômica a gente também já leu. Vamos pra próxima. É, também tá certo. Claro, tá dando uma passadinha de pano no socialismo? Sim. Eu perguntei problemas do socialismo. Não, eu perguntei porque o socialismo deu errado em alguns países, né? Tá, faz sentido. Mas enfim, o que ele tá falando aqui não deixa de ser verdade. Porque o socialismo, ele ameaça elites políticas. Porque muitas vezes eles vão derrubar quem tá no poder. Na União Soviética derrubaram o Kizarado. Na China derrubaram a República, que fugiu pra Taiwan. Então as elites políticas estabelecidas no território vão tentar contrariar o socialismo. Porque no socialismo vão subir novas pessoas ao poder. E vai rolar meio que uma guerra na Revolução. Então sim, tem influência. Aí elites empresariais. É claro, eles vão expropriar as empresas e dar o comando delas para burocratas. Geralmente amigos do governo ou designados ali pelo partido. Então sim, as elites empresariais vão lutar pelo próprio patrimônio, isso é óbvio. Grupos religiosos e étnicos também podem influenciar. Porque o socialismo pode ser contra a religião. Eu acredito que o comunismo é meio que uma ideologia de ateu. Então cria sistemas onde a religião não é tão bem vista. E tem muitas sociedades que são religiosas. Que possuem um grande mito em comum, fundador. Isso é uma teoria diapolítica. Eu não tô falando que é um mito porque não existe. Eu tô só designando de uma forma técnica que sociedades acreditam em religiões. E às vezes o socialismo não respeita essas religiões. Então as pessoas vão lutar contra isso, o que vai dificultar a implementação. E problemas étnicos. Aparentemente, segundo a inteligência artificial aqui, o socialismo também tem preconceitos étnicos. Teve a questão da Rússia e da Ucrânia, da China e os Uigures. E às vezes o socialismo do governo preza pela etnia maioria ali da população. E despreza outras etnias, não colocando elas pra receber tantos recursos como as outras. Ou acaba despriorizando. Tipo, na União Soviética você pode interpretar que eles despriorizaram a população da região da Ucrânia. Pra retirar os alimentos de lá e enviarem pra população do resto da Rússia, do resto da União Soviética. Então sim, tem problemas étnicos. Às vezes também o socialismo tá tentando absorver um outro país e outra etnia. Aí tem conflitos porque essa etnia não quer se juntar no comunismo junto com essa outra etnia. E daí também dá muita treta. E por último, pressão externa. Países socialistas muitas vezes enfrentam pressão externa de outros países que são adversários políticos ou que têm interesses econômicos diferentes. Pois é, é a vida. Vai ter adversário político. A questão é, vai aguentar socialista ou não vai? Ou vai fechar, vai perder pro país capitalista? Geralmente perde. Mas já deu briga boa na Guerra Fria, né? Enfim, continuando aqui. Por exemplo, os Estados Unidos têm historicamente visto o socialismo como uma ameaça. E vêm trabalhando para minar os governos socialistas em todo o mundo. Exatamente. Da mesma forma que os governos socialistas, como a União Soviética, tentava minar os países capitalistas e incentivava movimentos pró-revolução em diversos países do mundo. Então isso não é uma exclusividade do capitalismo. O socialismo também faz isso. É a grande guerra de ideologias que a gente vive até hoje, basicamente. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo refutando o socialismo com o chat GPT. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Coloquem aqui embaixo nos comentários temas para eu fazer aqui com o chat GPT que podem ser interessantes. Não esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, arroba bhdias4. E por último, mas não menos importante, entra no server e discute com a gente. Discord aqui na descrição. Até mais.